Olha aí, gente Emoções fortes Podemos sentir Depois de quase Cinco horas e meia A gente conseguiu aí Um abraço aí, valeu Carlos Henrique de Fortaleza Mais uma vez ajudou a gente aí Mano, tá aí o Fábio Lemes O Regialdo E o que leva o ser humano a fazer isso Precisou vir dois HD De Fortaleza O Regialdo com esse cabo link azul De lá da aldeia de Carapicuíba Isso porque ele veio duas vezes Aqui em casa, uma das vezes que ele veio Eu tava indo trabalhar, ele voltou, mó triste Pra casa Dois conectorzinhos de um real Que mais que a gente tem que pôr na matemática Uma entrada USB ali no X Deixa eu até dar um zoom ali Uma entrada USB que salvou a vida Pronto, comecei a gravar A bateria tá acabando Tá piscando no último Já foi um minuto Mas tá oficializada aí Conseguimos fazer uma jogatina De cabo link via Xbox clássico Em pleno 2019 Meu, que trampo, mano Mas que trampo E mexe em arquivo E mexe em IP E mexe em configuração E vai em dash E o que mais eu falo Notebook 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 ali Tanto assistência ali Internet E o caramba O4, meu Que desafio, mano Três televisão E a versão do Dead or Live Nudes Vocês vão ver a edição do Dead or Live Nudes ainda Que vai sair Não vai sair no canal Porque não pode sair, né? Mas o link tá na descrição aí Enfim, mano Vou falar pra vocês, mano Mas que trampo, mano Mas que trampo nervoso, mano Foi esse aí, mano Cinco horas e meia Agora já é oito e meia da noite Eu vou ter que trabalhar A bateria vai acabar E eu não vou nem dar tchau pra vocês nesse vídeo Mas os meninos tão jogando linkado aí Dois Xbox Um conectado no outro Esse aqui tá em fase de teste De operação Sem falar no jogo de chave, mano O Xbox clássico usa Três tipos de parafuso Pra você abrir ele Pra você tirar Rapaz Quem que coloca três tipos de parafuso Diferente dentro de um videogame, mano? Você nem falou que você foi lá Buscar a chave E sem falar que eu atravessei Carapicuíba Todinha de moto Segunda-feira à noite Só pra ir lá buscar essa chave aí Pra mim abrir E jogar E rodar as mugenho nova aí Que o Carlos mandou pra mim, mano Cê é louco, velho, mano Que desespero, mano Que sofrimento na minha vida, mano Tudo isso pra jogar um jogo de carrinho, mano Mas tamo aí Tamo feliz, mano E o apelão tá lá na frente, lá, ó E indo pelo hard ainda, mano Meu, foi trampo, mano Mas valeu a pena Foi trampo, mas valeu a pena E no evento na Vinha na Veia dia 22 Vai ser nóis, mano Nós vamos levar esses X aí, ó Que trampo Agora a gente A próxima missão É baixar aí o... Vou pegar um caminhão pra levar Essa... O Lemes vem de lá da Avenida Com o negócio nas costas, mano Esse Xbox tem 20 quilos isso aí, meu Próxima missão Levar um caminhão pra... Pra levar todo mundo Avisa pro Silvestre que não vai dar pra ele levar o filho de carne não Porque ela vai dar pra... Só Jack... Quatro controles Cinco controles Seis controles, sei lá Meu, essa jogatinha... E outro, eu vou achar outros jogos aí Pra gente poder tá linkando aí Agora o próximo passo é achar jogo Baixar também o save desses jogos aí, né Pra completar eles Né, principalmente esse aí dos dois Outroom E meu, mas que desafio, mano Mas que trampo, mano O Regiado dirige pelo muro, ó São quatro minutos e a bateria tá piscando, mano É porque aqui, ó Tá bem claro Tá com a claridade clara aqui, ó Tá bom Não sei se você vai ter vídeo que eu posso que eu vi E ali... Tava claro Aqui tá... Ó, gente Não tá escuro não, ó Olha aí Os dois tá na mesma tela Ô, e esses cenários do Outroom Uma, duas... É muito louco esses cenários, mano Nossa, Deus Você fudeu comigo, ó Chegou nada ali, mano Agora eu não sei se é o cabo ou se é até mesmo Ó, gente O cabo é esse aqui Esse cabo Regiado que fez Tá? A gente testou esses dois cabinhos Que é os cabos que vem em roteador Tá? Esses dois cabos estão desconectados, tá? Não precisa Esse cabo, se você ligar direto No Xbox Não dá jeito Você tem que montar um cabo Você tem que preparar As combinações de fios Cabo crossover É cabo crossover É isso que fala? É isso E esse cabo, ele é um cabo diferente Ah, e detalhe, ó O Regiado imprimiu até o manual, mano Esses bichos é pro chão, mano Cabo PCP Olha pra você ver o trampo que foi essa jogatina, cara Até colei os fios aí, ó Regiado aqui E outra, a impressora dele, o bicheira Não conseguiu imprimir todas as cores Ele desenhou de canetinha aqui, ó Na parte de cima Só pra ele entender aqui O mapeamento aqui, mano Mas que trampo, meu Mas que bagulho impossível, mano Por isso que você não vê Jogatina de cabo link na internet Só vê uns vídeos antigos de 10 anos atrás, filho Nós vamos ao encontro do mais raro A gente mitou aqui Mais uma vez aqui, mano E não é falando não, hein Pensei que a bateria ia acabar com 1 minuto Já tem 6 minutos que vocês estão jogando essa tela aí, mano O bagulho rende jogatina, mano O que você tá fazendo? Olha lá, olha o Rejaldo destruindo tudo Calma, Rejaldo, calma Olha o bug ao vivo aí Olha o bug ao vivo Bug ao vivo O que você fez aí, mano? Não sei, mano A minha tela entrou no menu e a dele jogou Vixe, dá um bug louco aí E se frear E se frear Eu acho que foi, sabe o que? Ele ficou muito distanciado de mim E não carregou até Cinco horas pra dar bug Grava aqui, grava aqui A verdade Aí ele perguntou assim, mano Quem conseguir linkar não vai jogar tudo isso Não vai jogar tudo isso Cifatia é amiga Eu tô no município aqui Você vai falar Quem foi jogar não vai jogar tudo isso Olha aí, ó Então em cima Vamos dar isso Só lembrar Mostra assim A Lina tava em primeiro Tava em primeiro mesmo Tá acabando Tá acabando Olha o controle vibrando Olha, olha, olha Quase, velho Isso que eu parei Isso que eu parei Isso que eu parei De parar no ar Cinco horas e meia Pra dar bug, gente Valeu, galera É, mano É, mano Tchau, tchau.